Nossa situação agora é especial Vamos ver e ouvir em ação um diretor competente, decidido Mas exageradamente irônico, ferino Seu método pode parecer instigante, provocador Até cruel em certos momentos Porém, sua didática é certeira Dificilmente um profissional sob sua direção Permanece estagnado nos eventuais equívocos de interpretação Leitura ou pronúncia É, sem qualquer sombra de dúvida Um dos mais respeitados e valorizados diretores de comerciais Do mercado brasileiro Ele recebe convites de várias partes do país Para dirigir os mais variados tipos de produções Para cinema e televisão Na estante de seu magnífico apartamento Acumulam-se os prêmios recebidos Nos festivais internacionais de filmes publicitários Ele vai começar a infernizar a vida De dois profissionais da voz Tudo bem? Uhum Ok Ok Claro Sua opção e escolha final De agora em diante Serão sempre a Past Shop Temos uma oferta exclusiva para você Máquina de Xerox Que... Xerox Ok 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 Sua opção e escolha final De agora em diante Serão sempre a Past Shop Não perca essa oferta Máquina Xerox MaxCopy Nas versões Prata e cinza escuro Pequena entrada E mais nove pagamentos Sem juros De 48,99 Telefone sem fio Lenox Que... OK Lenox 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 Copiadora Xerox MaxCopy. Pequena entrada e mais nove parcelas de R$ 48,99. Telefone sem fio Lenox, 3712 à vista. Não fique aí parado. Vá correndo adquirir esses produtos por preços excepcionais. Mas atenção! Essas ofertas são por tempo limitado. Sua opção e escolha final de agora em diante serão sempre a Fast Shop.